A Secretaria Estadual de Educação foi alvo de denúncias durante a sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. A reportagem nós vamos acompanhar com Líndice Almeida. A Secretaria Estadual de Educação foi tema não de debate, mas de muita polêmica na ALEAC. No Diário Oficial, no dia 10 de agosto, no dia 10 de agosto, a Secretaria de Educação pegou a carona no registro de preço do Maranhão, do governo do Maranhão, no valor de R$ 24.833.000,00, para fazer reparos em escolas. O deputado Edivaldo Magalhães expôs em plenário uma publicação em Diário Oficial do dia 10 de agosto, em que a Secretaria de Educação estaria pegando uma carona em licitações do governo do Maranhão para obras de reforma em escolas do interior do Estado, no valor de R$ 24.800.000,00, deixando de lado a possibilidade de empresas acrianas participarem da disputa. A Secretaria provocou a Procuradoria-Geral do Estado que se manifestasse sobre os contratos que haviam sido suspensos e impedidos de serem realizados do consórcio Atlas, que a Petro Loméu mandou cancelar, aliás, mandou suspender toda a execução que ele está tendo no escândalo, e perguntou para a PGE o que ele faria com aqueles contratos. A PGE se manifestou de forma adequada, dizendo, olha, se na licitação houvesse um segundo colocado e o segundo colocado aceitasse realizar a obra pelos preços contratados, se eu faço o segundo colocado. Se não, claramente a PGE disse, abra o processo de licitação. Ainda segundo o deputado, o Tribunal de Contas teria identificado vícios no texto licitatório e pediu que fosse refeito, o que, de acordo com o parlamentar, não aconteceu. O Tribunal de Contas do Estado detectou que o edital para aquela licitação tinha vícios e recomendou que a Secretaria de Educação adequasse o edital, mudasse o termo de referência, porque estava viciado o termo de referência. Outros deputados também saíram em defesa das empresas acrianas e se posicionaram contra a carona licitatória da Secretaria de Educação, incluindo a líder do governo, a deputada Michele Mello. Os nossos comerciantes, os nossos empreiteiros, os nossos empreendedores, eles precisam que o dinheiro do Estado circule no Estado, eles precisam. Nós temos construtores, nós temos pequenos, nós temos grandes, pessoas que podem gerar emprego e renda para o nosso Estado. Então, quando a gente traz essa carona de fora, a gente está privilegiando pessoas que estão fora do nosso Estado e não sofrem com a gente o nosso dia a dia. Com o apoio de outros parlamentares, Edivaldo Magalhães chegou a levantar a possibilidade de abertura de CPI para investigar o caso, ou, no mínimo, convocar o secretário, Aberson Carvalho, para prestar explicações na casa. Diante desta afronta, provocar uma outra discussão. Vamos chamar a federação da indústria, a associação dos empreendedores, presidente da comissão de educação. Por favor, convoque o secretário de educação aqui para explicar essa bandeira.